Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Roberta Viana, vou fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelos pretos compridos, liso, olhos pretos, estou usando uma blusa verde com detalhes em branco. Atrás de mim tem uma parede, metade azul e metade cinza, e ao meu lado um quadro branco escrito, o texto além das palavras. Sejam muito bem-vindos, famílias responsáveis. Vamos dar início a mais uma aula Rio Educa em Casa. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e o tema da nossa aula é o texto além das palavras. E eu trouxe para vocês um texto e eu vou dar algumas dicas para saber se vocês sabem de que texto nós vamos falar hoje. Ele apresenta personagens, quadrinhos e balões. E aí, vocês conhecem esse texto? Vamos conhecer! Isso mesmo, é história em quadrinhos, conhecida como GB ou HQ. As histórias em quadrinhos, elas são compostas por desenhos, com textos ou não, seguindo uma sequência lógica. É uma narrativa e nós podemos ver que é bastante colorida. E aí, vocês já conheciam esse tipo de texto? Já leram uma história em quadrinhos? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de texto. Acompanhe aí na tela. História em quadrinhos. Ei, jogando lixo no chão? Incrível, um cachorro que fala. Incrível é você jogar fora um futuro brinquedo. Brinquedo? Claro, isso é plástico que pode ser reciclado e um dia voltar em forma de... Uma bola! E aí, vocês gostaram dessa história em quadrinhos? Agora nós vamos ver algumas características desse tipo de texto. O objetivo da história em quadrinhos é divertir ou informar. Apresenta linguagem verbal, linguagem não verbal, diferentes tipos de letras, sinais de pontuação e balões. Então, como nós vimos, as histórias em quadrinhos, elas podem ter uma linguagem verbal, que é o uso de textos, da fala dos personagens. Ou a linguagem não verbal, que é o uso de imagens. Temos quadrinhos que só têm imagens, mas pela expressão facial dos personagens, a gente consegue entender tudo o que está acontecendo naquela história. Vamos analisar agora essa história em quadrinhos que nós acabamos de ler? Nós vimos que essa história, ela não tem um título. E aí, que título você daria para a nossa história? Hum, deixa eu pensar. Eu acho que eu daria o seguinte título. Aprendendo a reciclar. E vocês sabem quais são os personagens dessa história? Isso mesmo, é o menino e o cachorro. Eles são os personagens dessa história. São eles que participam ali do enredo, do que está acontecendo na história. O que você achou da atitude do menino no primeiro quadrinho? Como nós podemos ver nesse quadrinho, o menino, ele joga uma garrafa no chão. E o cachorro fica espantado, não é mesmo? O que a expressão do menino nos diz? E aí, pessoal, o que vocês acharam da atitude do menino? Será que o que ele fez é correto? Nós podemos jogar o lixo assim em qualquer lugar no meio da rua? Claro que não, né? O lixo, ele deve ser jogado no local adequado para o seu descarte. Nas lixeiras. Não podemos jogar o lixo na rua, porque vem as chuvas, o lixo acaba entupindo os bueiros e isso acaba acontecendo enchentes, inundações. Ou os lixos podem ser arrastados para os mares, para os rios e acabar matando até os animais marinhos, não é verdade? Então, não deixem de jogar o lixo no local correto, nas lixeiras. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos contribuir para o bem do meio ambiente, não é verdade? E nós vimos também que a expressão do menino naquele quadrinho é de uma pessoa que está o quê? Despreocupado, ele não estava nem aí. Não queria nem saber, né? Que aquela atitude dele poderia ocasionar ao meio ambiente. Agora vamos analisar mais um quadrinho. Incrível é você jogar fora o futuro brinquedo. Brinquedo? O que o cachorro está tentando ensinar o menino? E aí, crianças, o que será que o cachorro está ensinando para o menino? Vocês sabem? Isso, ele está querendo ensinar o menino que nós podemos reciclar o lixo. O lixo pode ser usado como matéria-prima para a construção de outros objetos. Você sabia disso? A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente, fazendo com que diminua o acúmulo de lixo. Você já reciclou alguma vez? Ou já reutilizou algum material para dar origem a um outro material? E aí? Acompanhe agora o próximo quadrinho. O que você pode dizer sobre a expressão do menino e do cachorro? E aí, pessoal? Pela expressão do menino e do cachorro nessa imagem, o que nós podemos dizer? Que eles estão felizes, alegres. A gente pode ver o sorriso no rosto do menino. Eles estão felizes brincando com a bola. Então, mesmo que o quadrinho não tenha um texto, a gente consegue identificar através das imagens. O que está acontecendo? O que a pessoa está sentindo naquela situação? Então, como nós vimos, o objetivo dessa história em quadrinhos foi divertir e também informar. Nós tratamos nessa história em quadrinhos de um tema muito importante, que é a reciclagem e o descarte correto do lixo. Então, que assim como foi ensinado nessa história, a gente possa descartar o lixo no local correto para evitar a poluição e evitar também inundações e muitas outras coisas que afetam ao nosso meio ambiente. E aí, vocês gostaram de conhecer mais sobre a história em quadrinhos? Quando eu era criança, eu adorava ler história em quadrinhos. Minha mãe sempre me presenteava com uma história em quadrinhos. E você, qual é o tipo de texto que você mais gosta de ler? Vamos conhecer alguns modelos de balões encontrados nas histórias em quadrinhos. Nós temos o balão de fala, que indica a fala do personagem. Temos também o balão de pensamento. Revela ao leitor o que passa da cabeça do personagem. Então, nós podemos ver que esses balões são diferentes. Temos o balão da fala, o balão de pensamento. E temos também outros tipos de balões. Mas esses são os principais. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre as histórias em quadrinhos. E as histórias em quadrinhos, elas têm vários tipos. Temos assim, desse tamanho. Temos menores. Temos vários tipos de histórias em quadrinhos. Bolhas. Agora, nós vamos conhecer sobre um outro tipo de texto. E para isso, vamos acompanhar a leitura aí na tela. Bolhas. Olha a bolha d'água no galho. Olha o orvalho. Olha a bolha de vinho na rolha. Olha a bolha. Olha a bolha na mão que trabalha. Cecília Meirelles. Esse tipo de texto se chama poema. Como podemos ver, ele possui um ritmo, uma musicalidade. Possui rimas. E o poema também pode possuir poesia. Isso mesmo. Poema e poesia são coisas diferentes. Poema é o gênero textual. E ele pode ter poesia. O que é poesia? Poesia são textos que nos sensibilizam, que nos tocam. Eu posso ter poesia nos textos e também nas músicas. Até numa paisagem eu posso ver poesia. Agora, nós vamos ver que os poemas, eles possuem versos e estrofes. Verso é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto de versos. Vamos acompanhar na tela? Vamos contar quantos versos tem esse poema. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, o nosso poema, como nós vimos, ele é composto de oito versos. Ele tem oito linhas. Agora, vamos ver quantas estrofes tem esse poema. Temos a primeira estrofe, que é formada de três versos. Nós podemos perceber que tem um espaço separando uma estrofe da outra. Temos a segunda estrofe e a terceira estrofe. Então, o nosso poema tem três estrofes. E aí, conseguiram perceber essa diferença dos versos para a estrofe? Cada linha do poema forma o verso e o conjunto de versos formam as estrofes. Vocês perceberam também que esse poema possui palavras que rimam? Vocês conseguiram identificar essas palavras? Vamos acompanhar na tela quais são as palavras que rimam nesse poema? Olha, rima com bolha. Galho, rima com orvalho. Galho, orvalho. Eles têm o mesmo som final. Eles rimam. Bolha, rima com rolha. Bolha, rolha. Essas palavras têm o mesmo som final. Por isso, dizemos que elas rimam. Bolha, trabalha. Também possui o mesmo som final. Bolha, trabalha. Então, nós vimos outra característica dos poemas. Possuem palavras que rimam. Nesse texto, a autora fez uma brincadeira com esse dígrafo LH. Nós vimos que tem várias palavras que possuem esse dígrafo. Bolha, olha, trabalha. Essa é uma das características do poema. E aí, vocês gostaram de conhecer esse gênero textual, poema? Eu amo poema. Poema, ele nos sensibiliza, nos motiva, nos traz coisas boas. Vamos relembrar agora tudo o que nós aprendemos nesta aula? Nesta aula, nós conhecemos o gênero textual história em quadrinhos. E conhecemos também o gênero textual poema. Os poemas, eles também podem ser declamados. O que é você declamar um poema? É quando você faz a leitura de um poema interpretando do seu jeito. É você ler interpretando um poema. Vamos assistir agora um vídeo que vai exemplificar bem o que é declamar. Paulo Freire A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. E a escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte. Como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar. Não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, se amarrar nela. Ora, é lógico. Numa escola, sim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. E aí, gostaram de conhecer sobre esse gênero textual, o poema? E para finalizar a nossa aula, eu vou deixar para vocês um desafio. Acompanhe aí na tela. Vamos espalhar poesia. Copie o trecho do poema Bolhas, de Cecília Meirelles, em seu caderno. E depois grave um vídeo fazendo uma declamação. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Continue acompanhando as videoaulas lá no canal da Multirio, no aplicativo Rio Educa em Casa. Até a próxima. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.